Música Feira de sexta-feira aqui na cidade de Barra do Garça Os esperantes estão aqui atendendo a comunidade de Barra da Garça Frontal e toda a região A expectativa desse feriado prolongado de carnaval é que as vendas aumentem cada vez mais Garrincha, é claro o Garrincha dos animais como é carinhosamente conhecido aqui em Barra do Garça É claro, você continua com os trabalhos aí que sempre realizou ao longo desses anos aí Essa questão aí de castração de cachorro, cachorro, gato, enfim Música Doutor Assunção, um trabalho que vocês realizam nesse período do carnaval Onde acontece todas as rodovias federais goianas E a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho de excelência E não seria diferente que no município de Garra da Garça Onde duas BR cortam esse município Música 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 E só dá ela Na passarela E só dá ela Na passarela A boneca está Cheia de filhinho E só dá as loiras E as bonecas no Brasil Ai, cansei Boa, gostei Deixa aí, deixa Eu chego lá Rema, 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 remador Se eu te peço, meu amor Se eu chegar Quanto mais Mais boa É, lembrei agora Do Yate Clube da Barra Oh, saudade Do Yate Clube O Peixinho Campestre Peixinho Sede Social Ai, como era bom o Carnaval de Barra Né, cara Felizmente não tem mais, né Que pena A gente ouvia essas marchinhas aí Eu acho que o grande barato Do Carnaval Eu gosto o seguinte Eu gosto de Samba Herredo Adoro Samba Herredo Né O nosso Samba, minha gente Isso aí Contagiando Marquei Sapucaí Bom demais Cara, eu cansei mesmo, hein, velho Nossa Senhora Cansei, André Estamos velhos, André Cara, mas como eu gostava Do Carnaval de Barra, né Os clubes aqui Eu tramitia Carnaval Eu achava muito bacana Show de bola Bom dia Bom dia para todos vocês Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Nós estamos chegando Com aqui agora Edição desta Segundona de Meu Deus Dia 28 de Fevereiro Último dia do mês Fevereiro Tchau, tchau Bye, bye Tristeza Não precisa voltar Tá bom? Só te eu pedir O Tião Diz que o Tião Foi abandonado De novo Mais uma vez Ele perdeu a mulher A mulher Largou dele Meu Deus do céu Olha, eu acho Você tá no lucro Tião Eu acho que você ficou no lucro Isso aí não Muito bem Grande Tião Priquita Um abraço Ô Pitbull Tá assistindo a gente Um abraço Grande Tião Um abraço Edson Radiola Uh, não gosta Que fala Radiola Um abraço Pro Sucuri Sucuri ainda vive? Não Daria o Sucuri Fala aí em viver Agora falando sério Um abraço